Transcrição e Legendas por Mercado Pít CANAL Você viu? Passou dentro de mim, cabelo! Ah! Nossa! Quase morri! Ah! Já separe essa cena, cabelo! Ah! 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 Você vai ter que sair daí alguma hora! Vou ter que começar de novo, né? Já não cometi aquele erro! Agora eu vou jogar pra lá, ó! Vai ser melhor, porque é mais longe! Agora eu tenho que pegar 20 pecs! Vou colocar essa água aqui! Beleza! Água! Água, água! Certo? Água, água! Agora eu vou pegar e vou cavar isso aqui! Vamos estudar os itens que a gente tem, cabelo! Menos assim a gente pode fazer comida, né? Só que a gente não tem nada pra fazer comida! A gente tem duas maçãs e uma batata! E aí a gente tem o seguinte, a gente pode fazer aqui, ó! Uma pancada de trabalho! Isso aqui assim! Vou colocar aqui! Dá pra gente fazer, ó! Uma espada! Fazer uma espada pra me proteger e eu não ficar usando minha picareta à toa! Aí quando eu matar eu troco pra picareta! Melhor, né? É! Cabê! A melhor ideia foi ter feito essa espada! Hum? Só que como ela é de madeira, já tá acabando! Luxo! É que fica bem a casa! Nossa! E agora eu tô com fome! Três dias depois... Música Cara, o cara quase me fez olhar pro Renan! No meio da... Eu virei também igual idiota, né? Eu nem virei! Música Muita hora nessa calma! Vamos olhar! Hum! Péssimo eu ficar quicando aqui! Olha! Quase olhei pra cara dele! Me dá comida! Eu vou poder usar esse cara aqui, né? Nossa! Longe! Acho que eu vou errar, hein? Eu passo direto! Aqui, ó! Vou te ensinar a técnica ali nisso, nossa! Música Se fosse no Java, tinha chance de spawnar outro já! Música 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 Tchau, tchau. Nossa, você viu? Ele me pegou na bundinha, velho. Salve ele. Pronto. Sai, sai, sai. Não. Nossa. Nossa, o dream do Ronaldinho. Ah, esse dream vai cair. Calma. Esse cara aqui não pode me ver mais. Ele não pode me atacar e nem aquele ali. Espinhos. Quebrar. Ai, proteção. Cadê a proteção? Quanta queda, Gabi? Cadê a proteção? Quanta queda? Cadê a proteção? 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 Bota! Yes! Acho que não tem nada no tofu, não é? Ah não, tem várias salas, né? Nossa, essa é aquela que sobe, velho! Agora... Round 2! Fight! E aí crédito! M Tchau, tchau Tchau, tchau Esse daí é errado, vai ser muito engraçado Tchau Imagina se é o buco E caiu entre o bloco E o void Oh, se eu comer Se eu comer Se eu comer Será que eu sou teletransportado pro void Void que não É porque se eu não morrer Eu vou ir comer na caixa dela E agora finalmente chegou a hora Da grande batalha Será que a gente vai conseguir zerar O Minecraft sem pisar no overworld? Bom, você vai ter que ficar Mais um pouquinho nesse vídeo pra descobrir Bora lá? Bom, já peguei o meu full set aqui Eu já coloquei Não tem como eu retirar o peitoral mais Vou pegar essa água E eu acho que já estamos prontos, cara Vamos subindo aqui Porque a hora da grande batalha Finalmente chegou A estratégia é o seguinte A gente não tem bloco Pra poder ir lá pra cima E não adianta eu ficar tentando Matar o Ender Dragon Porque toda vez ele vai fugir E vai recuperar a vida dele inteira, cara Então, ó Como vocês estão vendo Tem vários aqui A maioria é bem baixa, cara Então eu não vou ter tanta dificuldade assim Pra poder chegar lá em cima Vamos ver se a gente faz o seguinte, ó Beleza, ele tá aqui Vamos ver se a gente dá um daninho nele Nossa, cara Eu tô dando muito dano nele Boa, boa Vai, vai Vai, essa espada é muito boa Essa espada é muito boa Tá, agora vamos ver a quantidade de vida Que ele vai recuperar, hein Se ele recuperar toda a vida A gente não vai ter outro jeito A não ser destruir os cristais, cara Nossa Nossa, olha isso aqui Corre Ai, meu Deus Ai, ele vai recuperar a vida toda, cara Eu não acredito Ai Não Ele não recuperou Ele não recuperou Vai A gente não pode perder tempo Vai Vai Beleza Ele tá voando ali Tá recuperando Ai Nossa Deu na hora certinha Deu na hora certinha Vocês viram Tá Beleza Vamos ver se ele vai voltar aqui E se ele voltar Tomara que ele não recupere a vida toda, cara Aí eu vou conseguir matar ele Sem destruir nenhum cristal Olha só a quantidade de bapho de dragão Que eu tenho aqui Vai Vai Peraí Boa Ele tá vindo Ele tá vindo E agora ele recuperou menos ainda Maravilha Vai Vai Boa Passamos da metade Nossa, cara Ele saiu Fujão Ele vai recuperar a vida Ele vai recuperar a vida A gente tem que ficar aqui Bem pertinho, cara A gente não pode perder Nem um segundo Pra eu não ter que subir E destruir os cristais Olha lá Ele tá aqui Ele tá aqui Não Sai Sai Não Tive uma ideia Água Água Sai Não Béssimo lugar pra colocar água Vou Sai, 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 sai Ai Ai, vou ter que matar eles antes Eu vou perder o tempo Sai de mim, cara Nossa, cara Eles são muito chatos Cadê? Comida Eles já esqueceram de mim Ótimo É igual aquele filme, velho Nossa Aonde que eles estão? Aonde que eles estão? Ai Ai meu Deus Ele tá vindo Ele me viu Deixa em paz Ah, ótimo Tá na água Vai 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 Eu não posso perder a oportunidade Vai Vamos Vamos Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai Não deu Não deu Não deu, cara Será que na próxima dá? Eu acho que na próxima dá Eu acho que na próxima dá Cara, aqui é o melhor lugar Aqui Olha Vai 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 Tantantã Vai A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vai Não acredito Não acredito Vai Vai Falta pouco Falta pouco Não Dragão Aê Aê Chegou Chegou Vai 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 Mata ele Falta uma Duas Três E Acabou Consegui Espera aí Espera aí Eu não posso morrer agora Morre depois de matar Conseguimos Finalmente Cara Eu não acredito Que a gente conseguiu Sem destruir Galera Sem destruir Nenhuma Nenhuma Nenhum cristal Do fim Cara A gente conseguiu Eu nem precisei De usar a tática avançada Da água Aqui Eu vou mostrar A tática avançada Da água Aqui pra vocês Se vocês quiserem Jogar algum dia Cara Espera aí Deixa eu escolher Uma aqui De uma pequenininha Mas espera aí Espera aí Espera aí Aquela ali Aquela ali Aquela ali Aquela ali Essa é a tática Da água Você vai colocando Aqui Vai subindo Vai pegando A água Jogando pra cima Até chegar Lá em cima Rapaziada Que é maladragem E ainda conseguimos Completar Zerar o Minecraft No fim Sem ir no overworld Só itens do fim Em cinco dias Só utilizando O baú Cara Não Não sério Isso aqui foi muito legal Foi muito divertido Jogar Será que a gente vai conseguir Chegar ali em cima Pelo menos Pra destruir Um cristal do fim A gente vai lá Destrói e morre Cara Essa é a minha cara Fazer isso É a minha cara Certeza que isso vai acontecer Não Eu vou até chegar ali em cima Espera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Conseguiu pelo menos destruir Um cristal do feio Cara Agora você falta Todos os outros Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Conseguimos zerar o Minecraft Sem ir para o mundo normal Um grande abraço Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança